Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom de análises começando, vale lembrar que o bom dia é notícia e o bom dia de membros, sendo o primeiro comentário, se você não é membro do canal, você já sabe o que fazer, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, dia de alto na bolsa com uma leve correção por hora, depois da vieta a gente começa falando de OIBR3. Bora lá então, ó, falamos de Suzano lá na área de membros, tá? Mas olha lá o nosso mercadinho abrindo, brigando nesse 112 mil ali, pega pra capar, hein? Enquanto o dólar vai caindo de novo aí, tô achando que teremos um tirão lá pro 113 mil, tá? O OIBR3 na tela, fechamos lá no 056, infelizmente, tá? E o 059 ali é a nossa resistência, tá? Presta atenção aqui, alugadas estáticas, cotação estática foi um dia 0x0 pra OIBR3, tá? Dizem as boas línguas que o final da recuperação judicial está chegando, hein? Atenção, tá? OIBR3, 1.21 de fechamento, hein? A gente vai falar um pouquinho de IRB daqui a pouco, porque tem coisa pra falar. Agora, outra coisa boa pra falar é que nós temos uma redução drástica de alugadas, né? Olha lá que pancada, peraí, deixa eu... Eu não sei mesmo mexendo isso daqui, né? Deixa eu ver, é assim que mexe? É, né? Isso, né? Nossa senhora, olha lá que quedona bruta aqui nos alugados de IRB. Volta lá pra 499 milhões de volume. Nós temos um IRB ali resistindo a quedas, né? Se não está subindo, está resistindo a quedas, pelo menos ali. 14.7 milhões de volume. Nossa OIBR3... É, OIBR3 não, né? Olha lá, eu estou viajando, hein? Bom dia, hein? Olha, se você quiser saber o porquê que eu estou assim, eu faria lá no Bom Dia de Membros, inclusive, tá? Mas deixa abaixo, tá? Deixa quieto. IRB na região de fundo ali muito forte. Semanal vai ficando bonito pra uma inversão. E tem boas notícias pra eu passar pra vocês daqui a pouco. Porque aí quem já viu o Bom Dia Notícias já sabe, mas a gente vai falar um pouquinho de IRB daqui a pouco. Beleza? Atenção pro dia de hoje, pra nossa querida IRB, tá? Querida, tá? MRV lá no 11.41. Setor complicado de construção e incorporação. 50.9 milhões aí de contratos, tá? Alugadas bem esticadas aqui pra uma MRV, pra falar real, né? MRV3 aí nós temos 5% de alta no dia de ontem, né? Vai deixando 10.35 um pouco pra trás e o gráfico mensal bateu lá no 10.35, esticou um pouquinho pra baixo. Atenção pra MRV, hein? Eu mantenho minha opinião pra todo o setor de construção e incorporação, tá? É comprinha? Com certeza. Mas é aquela comprinha igual IRB. A gente não sabe realmente quando volta, tá? Vai ser meio complicado. Vai demorar um pouco ainda, tá bom? Então compre pro longo prazo. Ah, Peter, comprei, já tô com 15% de alta. O que que eu faço? Aí é com você, né? Eu deixaria roldando, porque 15% não é nada, tá? Mas aí é contigo, tá bom? Lembrando que MRV, quanto mais perto do 10.35, mais interessante uma ponta compradora. E só isso que eu tenho pra falar dela, tá? Olha, Gol 4 lá no 10.03, 16.4 milhões de contratos. E tem a Azul 4, ó. Tem a Crespo de Alugadas, tá? E tem a Azul 4 aqui também com a Crespo de Alugadas, tá? Só pra lembrá-los ali bonitinho. Nossas queridas aéreas decolaram ontem, tá? Gol 4, 5.36% de altas ou 4, 6.46. Agora, eu não vou ficar repetindo o que eu já falei lá no vídeo das aéreas, tá? Você acha no primeiro comentário o vídeo das aéreas. Se você assiste lá, é a mesma coisa, tá? Vamos direto pra Via, né? Viazinha ali com 3.05, 182 milhões de alugadas, hein? A Via tá ficando um pouquinho cara essas alugadas aí, tá? Olha, falamos de Via lá no Bom Dia de Membros. Os bizus de lá eu vou deixar pra lá mesmo. O que eu posso dizer de Via é que corrigiu. Fez fundo ascendente. Tá interessante, né? Olha lá. Tá bonito. Tá graficamente, tá bonito. Pra rompimento de uma LTBzinha aqui, ó. Meio torta. Enfim. E buscar finalmente o 3.82 que nós chegamos a ver esse cara ali no meio de agosto, né? Dia 16. Batemos 3.74, né? Então é inegável que Via tá interessante. Varejo como um todo está interessante. Pro longo prazo também, tá? Estamos com uma janela de oportunidade. Absurda. Não só pra varejo, pra vários ativos aí. Pra você montar uma posição e holdar pra futura queda da Selic. Então aproveite essa oportunidade, tá? Aproveite. Ouça. Ouça o Pai Peter aqui. Aproveite essa janela de oportunidade. Pra varejo, setor de construção e incorporação e vários outros ativos techs também. Enfim. Abre o olho. Acabei falando de ideia demais, né? Mas enfim. A mesma coisa que eu falei pra Via vale pra Magalu. Também tem alta de alugados aqui, tá bom? Então fica aí uma aérea e uma varejista, né? Uma aérea e uma varejista, tá? Mas enfim. Dá uma olhada lá no Bom Dia de Membros. O que eu falei vale pra Magalu também, pro longo prazo. Atenção para nossas queridas varejistas. Tá? Braskem lá no 30.59. 9.5 milhões de contratos. Braskemzinha com mais recuo, hein? A compra vai ficando mais interessante, hein? A atenção para Braskemzinha, hein? Olha lá, ó. BRKM5, leilão de abertura já vem forte. Quanto mais próxima da linha de tendência de alta, mais interessante essa Braskemzinha, tá? Olha lá, hein? Tem uma comprinha aqui. Peter, compra agora ou eu espero? Isso é a questão, né? Não sei. Se 12, 13% de queda te assustam, eu esperaria, tá? Mas tem uma comprinha já muito armada. E depois que perdeu o bonde, não adianta chorar também, hein? Região de suporte aqui nos R$28,00. Tá bem forte, hein? Bem importante, inclusive. R$28,40, mais ou menos, né? R$28,20. Ali vale a pena prestar atenção em Braskemzinha, hein? Atenção. Depois não fala que eu não avisei, hein? Vamos lá. Tá? Nós temos 3R Petroleum no R$36,17, R$25,8 milhões. Olha, 3R Petroleum. Deixa eu ver como é que ela tá. Faz tempo que a gente não olha, né? Deixou pra trás aquele R$32,13 fortíssimo ali. Recua forte na semana agora. R$2,95 de queda na semana. Gráfico mensal apontou pro alto. Parece ser apenas um repique para novas compras, tá? Então, diria que você tem uma comprinha boa aí pra 3R Petroleum também, tá? Atenção aí, R$200 milhões de volume. 3R Petroleum aí dando uma chance de compra, hein? Diferente de PetroRio aqui, tá? Tem opiniões divergentes aqui sobre 3R Petroleum e PetroRio graças ao nosso querido grafo. Falando em Prio 3, R$600 milhões de alugadas. Ó, alugadas de 3R Petroleum sobe. De Prio 3 caem. Mas olha, PetroRio a gente falou de manhã no Bom Dia Notícias, uma notícia bem importante. Eu ficaria meio longe dela agora, tá? Mas vale a pena observar porque parece que o petróleo tá subindo, tá? Então, de repente, acaba sendo um motivo mais macro aí pra uma alça dos ativos. 3R Petroleum, Petrobras, PetroRio, né? Prio, no caso. Atenção, tá? Enfim, né? O que eu ia falar aqui de PetroRio também? Tá me dando branco hoje aqui. PetroRiozinha, ó. Eu falei também lá no Bom Dia de Membros, um bizuzinho mais bacana. Mas olha, tá bem esticada, né? É. Acessa lá o Bom Dia de Membros, vocês vão gostar, tá? JBS e Marfreak, hein? Nossa duplinha aqui, ó. 15 milhões de alugadas. Fica bem estático, né? 27,58. E Marfreak, 41 milhões, hein? Nossa, Marfreak tá sofrendo uma pressão de venda absurda, hein? Olha, atenção pras duas, tá? É isso que eu vou falar. A gente vai passar pelas duas aqui agora, ó. JBS e S3, 4,99 de queda. Deixou o 30 e 30 pra trás. Vai chegando próximo aí de uma região de suporte, que é uma zona de acúmulo, na verdade. Do 26,78. Deixa eu ver até quando que é isso aqui, pera aí. Deixa eu arrumar o 26,78 e já vejo aqui a posição. Até o 24,63, tá bom? Atenção, a região zona de suporte vai chegando, hein? Comprinha vai armando aqui pra JBS, hein? Atenção. E Marfreakzinha fica um pouquinho mais feia, né? Peter, vale a pena esperar a Marfreakzinha lá nos R$10,00? Já que já rompeu 12,57. Olha, até acho que vale, tá? Mas atenção que tem uma região de briga aqui perto dos 11,70 também, que tá chegando muito próximo. O Ativo esticou muito pra baixo. Marfreakzinha tá muito descontada. Se eu não me engano, ela é uma boa pagadora de proventos também. Eu acho que já vale comprar nas duas. Tanto o JBS quanto o Marfreakzinha. Em vez de você fazer uma tacada só, você pode ir se expondo devagarinho as duas, tá bom? Mas aí fica a critério do comprador. Tá, lembrando que já tá abrindo com o leilão de alta aqui, hein? Atenção, hein? Mercadinho não quer desanimar. O dólar vai perdendo força. Já tá louco pra romper mínima aqui. Enquanto o nosso índice vai ganhando uma forcinha. O mercado promete hoje, sexta-feira. Será que veremos uma cesta de alta até os 113 mil? Vamos ver, hein? Deixa o like, se inscreve e compartilha. Bom dia, notícia. E bom dia de memos no primeiro comentário. Pelo atraso. Amo vocês. E aí E aí Obrigado.